Foi sob muita chuva que a Águia de Ouro deu início aos ensaios técnicos do AIMB neste sábado. A água não diminuiu em nada a animação da escola, apesar de ter afastado o público. Para a musa da escola, Cíntia Poderosa, a água serviu para animar. É um ensaio técnico real para se chover. Super real. A chuva não é problema algum. Serviu para batizar, para a gente vir energizado. Sábado que nos aguarde. A rainha da bateria, Valesca Popozuda, também não desanimou. Isso é bom porque eu sou muito, entendeu? Então acho que a chuva já ajudou a ficar toda molhada, acho que não teve suor, entendeu? Nada demais. A Águia de Ouro será a primeira escola a desfilar no sábado de carnaval com o enredo Ribeirão Preto, região à frente do seu tempo, da mineração ao agronegócio, terra de liberdade e riqueza. A escola está voltando ao grupo especial em 2010, depois de ter sido campeã do grupo de acesso no ano passado do carnaval paulistano. E aí A escola está voltando ao grupo de acesso no ano passado do grupo de acesso no ano passado do ano passado. E aí